Opa! E aí? Como é que vocês estão? Na paz? Oh, faz um tempo que eu não apareço de óculos, né, cara? Tinha deixado de ser nerd, galera. Foi mal. Imagina? Nada a ver, pô. Isso aí é só cego mesmo. Aí, às vezes, eu uso lente e tal, né? Complicado, né? Ser meio ceguinho. Mas, bom, hoje, eu decidi vir me aventurar no Demon Piece. O Demon Piece é um jogo bem bonitinho e novo que saiu de One Piece, que eu gostei pra caramba. E, bom, eu consegui o level 80 nele. Olha que legal. E também consegui o Haki. Então, bom, eu cheguei na missão de ter que tratar o Gorilla King. Olha só. E agora eu tenho o Haki e tudo mais. E mais poderes. Olha só o poder de minha fruta agora que eu tenho. Mano, eu tenho bastante poder pra minha fruta agora. Tipo, falta só liberar o último, que é Mastery 185, mano. Que aí também... Que aí também já é, tipo, meio que pauleira, tá ligado? Tomei, gurinha. Devotar ele não vai ser difícil. É, tipo, muito fácil mesmo de votar ele mesmo. Eu só não posso tomar a tapa dele, né? Porque, pô, ele dá esse dano. É um dano bem alto, velho. E eu ainda não tenho o Guepo. Incrível que eu tenho o Haki, mas eu não tenho o Guepo, tá ligado? É engraçado que eu tenho o Haki, mas não tenho o Guepo. Ué, deu o Haki, mas a missão não me deu nada? Puts, mano. Eu não peguei a missão, né? Claro que eu não peguei a missão. E ela dava 37 mil e meio de XP, velho. Eu sou um pecado. Ó, esse cara aqui. Caraca, ele é Lunar. Lunaria. Quer ajudar pra matar ele? Ué, não. O clã deles é o Lunar, não? Porque esse cara aqui não é Lunaria também, não. Esse cara do lado. Muito certeza que ele não é Lunaria. Tipo, pô, a asa dele não é preta? Ah, tô aproveitando pra perguntar pra ele se enquanto o gorila não spawna, como consegue raça nesse jogo? Aparentemente, tem uma orb vermelha, que você consegue comprar ela tanto pela loja, quanto derrotando alguns bosses específicos. Quando você usa essa orb, você troca de raça, e aí você ganha uma raça nova. Isso é legal, porque por enquanto eu sou humano, por exemplo. Eu já vi pessoas de várias outras raças aqui. E eu sou humano. Bom, supostamente se eu tivesse comprar ela por Robux, seria... Aqui, talvez? Não. É, seria o Royal Race, né? Não seria nem a orb. Porque a orb mesmo não tem aqui pra comprar. Bom, dá-lhe. Vamos derrotar essa porquê. Não é tão difícil derrotar ele pra mim, então tá só. Só tem que tomar cuidado com esse hitzinho dele. Eita, pô. Caraca. Morri. Caraca, o cara tá com... O cara tá com... O cara tava com... O cara tá com... Mano, o cara tá com uma paramécia, e não é qualquer paramécia não, mano. Caraca, ele tá com a... Com a gura. Mas eu morri pra ele hitkill, e tipo, eu levo dele muito alto, porque eu não perdi nada com isso. Até porque eu não devo nem ter bounce. Ah, eu tenho, eu tenho. Eu tenho 3.000 de bounce. Nem sei. Deixa eu ativar meu haki. Ó. É... Cara, eu acho que... Eu não sei como o haki funciona pra ele upar. Mas pelo que eu entendi, não é de tempo usando, tá ligado? É tipo... De batalha feita, tá ligado? Quanto mais você batalha utilizando o haki, mais ele aumenta. Não é de tempo usando. Poxa, teleportando? Cara, eu quero conseguir esses bagulho, velho. Tipo, olha lá, os caras conseguem teleportar e tudo mais. Eu quero muito conseguir esses negócios, velho. É muito foda. Tem muita coisa nesse jogo aqui que eu nem sei o que... Eu nem imagino. Ó, um cyborg. Que eu nem imagino que seja. Caraca, ele é um cyborg e tem eletricão, aparentemente. Tem uma textura aqui atrás buga. Dá-lhe, vamos nessa. Bom, eu consigo solar esse gorilão aqui, tá suave pra mim. Eita, pô. Eita, pô. Já era, dormiu o gorila. Dormiu. GG. Cara, eu queria pegar alguma coisa útil dessa merda aí, velho. Mas o que eu mais quero mesmo é pegar level 100. Será que eu desbloqueei alguma nova missão? Acho que não, né? Eu parei pra pensar, eu tô jogando, 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 não chequei alguma coisa. Será que esse jogo tem códigos? Porque, tipo, mano, eu tô jogando igual um louco e eu tô jogando sem... Nossa, tem código pra caramba, velho. Deixa eu ver aqui, eu vou usar alguns códigos desse jogo, aproveitar. Eita, calma aí, já só derrotar esse gorila aqui. O que que é que o cara vai derrotar? Level 90. Devo ter agora uma próxima... Devo ter uma próxima quest, né? Ou eu fico aqui... Caraca, eu fico aqui até level 100, mano. É isso mesmo, caraca. Backstiles nos level 100. Tá. Mas tem alguns códigos sim, mano. Aqui, ó. Eu de Double Mastery, que é 10k likes. Tá inválido agora, já não funciona mais. Tá, tem esse aqui que é de Double Belly. Inválido também, pôs. Esse aqui... Ah, pô, esse aqui funciona, mas é uma merda. Esse aqui... Merda também. Cara, eu precisava de, tipo, Double XP, tá ligado? É o GG. E tem esse aqui que é de re-roll da raça, hein? Ah, aí eu dei re-roll e vou ter seu mano. Pô, legal. Resumo, não mudou em bossa, hein? Literalmente, não mudou em merda nenhuma. Eu dei re-roll e vou ter seu mano, cara. Dá pra ter azar? Dá. Mas tanto assim, será? Poxa. Cara, tem mais códigos, mas eu acho que a grande maioria não deve estar funcionando. Porque, pelo que eu vi, os códigos expiram, tá ligado? Tipo, esse aqui é um código antigo. Esse aqui também é outro código antigo. É, cara, a maioria dos códigos expiram. Será que não tem, tipo, uns 60 Klax? Ah, que merda, viu, véi? E tem um... E tem um... Tem um Seadragon spawnando em algum lugar também nesse mapa, véi. Pô, muito triste, cara. Na moral, eu queria, tipo, pô, ter pegado pra menos um Double XP. Seria a perfeição pegar um Double XP. Que aí eu passei, ó. Muito rápido. Tipo, muito, muito rápido. Poxa, o que eu dormiu foi... Ah, tá estonado. Boa noite. Se eu dormiu antes, eu dormi agora. Cacete, olha o que esse cara tem. Ah, é a Gas. Ah, é a Orb. Ah, obrigado. Caraca, ele me deu uma Orb. Tá, demorou, vamos lá. Vou comer ela e... Virei Mink. Pô, valeu. Cara, não sei se Mink é algo tão bom assim. Mas, bom, no mínimo deve ser, né? Ah, bom, virei Mink, pelo menos. Que massa. Eu só não sei o que o Mink faz, né? Tipo, se ele tem alguma habilidade especial, se é realmente bom. Acredito eu que não deve ser tão bom, não. Porque até agora eu não vi ninguém de Mink, mano. Tipo, e quando eu peguei Mink, o cara nem se demonstrou surpresa. Então não deve ser tão bom. Tipo, deve ser algo... Ok, tá ligado? Tipo, algo normal. Que, sei lá, correr mais eu não corro mais, certo? Não. Eu tenho mais pulo? Não, também. Meu dash... Sei lá, mano, eu não vi nenhuma diferença em eu ser Mink e eu não ser Mink, velho. Papo reto. Papo reto que eu não vi nenhuma diferença. Pode ser que tenha alguma diferença se eu me resetar. Sei lá, deve ser que isso talvez mude. Mas, mano, até então eu não vi nenhuma. Deixa eu ver. Vou me resetar. Pode ser que os efeitos não sejam aplicados ainda no meu personagem antes que eu me reset, né? Mano, não percebi mudança nenhuma em sem Mink. Papo reto. Não percebi mudança nenhuma em sem Mink. Será que eu vou mais rápido, velho? Teoricamente falando, é pra eu ser mais rápido. O Mink é mais rápido. Isso aqui. Cara, sei lá, eu não achei nenhuma diferença ainda não, velho. Sei lá, não vi nenhuma diferença em Mink. Tipo, eu peguei uma raça, isso é legal, cara. Me deu uma orb, muito foda. Mas, cara, será que eu sou tão azarado assim que eu peguei uma raça que não muda bosta nenhuma? Ah, agora eu entendi qual é o teleporte. É esse Rony aqui que eles usam. Eu tenho o teleporte. Mas, vamos logo, amigão. Eu quero pegar level 100, velho. Assenta pro seu pai aí, pô. Macaquinho chato do caramba, velho. Não dormiu? Poxa, não pegou como? Ah, tá, lagou. Tá, não pegou. O que acontece aqui? Será que é a... Eu acho que isso aqui é a... É a do... Puma, the Tyrant has... Poxa, Puma, o Tirano se soltou. Como assim, Puma, o Tirano, velho? Tá tendo vários eventos enquanto eu tô aqui, pelo menos. Mas como assim, o Puma é um Tirano? Cara, agora eu acho que já tenho o suficiente de estamina. Eu tô com 1.000 de estamina. Devo conseguir voar pra qualquer lugar. E devo conseguir dar muito dash agora pra poder sobreviver a qualquer tipo de batalha. Então, suave. Será que o... Será que o Mink gasta menos estamina andando dash? Será que é isso? Acho que não, né? Gasta 10 de igual. O cara me mandou party lá na casa do Chaprão. Ah, eles estão no Puma, né? Se eu não me engano. Pô, eu vou terminar essa quest aqui e vou dar um pulo lá. Eu acho que o Puma não vai ser tão rápido assim de montar, né? Por ser um boss-evento, mano. Caraca, tem um cara com script lá tentando matar o Puma. Puma, velho. Que dó dos meus maninhos. Cacete, o macaco ficou mais forte, foi? Começou a dar dano em tudo que faz contra mim, mano? Até agora eu tava bom, suave. Começou a dar dano pra caramba. Falo agora, acho que. Aí, pega o Dano, sai. Deixa eu olhar onde aquele cara tá. Eu quero ver. Eu espero que ele esteja no Puma, né? Eu acho que ele deve estar no Puma. Complicado é que tem um cara lá de script. Eu acho que ele não tá no Puma. Ele tá no meio do nada, velho. No meio do mar, velho. Ele não tá no Puma. Eu vou sair do teto em cima dele, do céu. Ah, mano. Ele é um cara qualquer que me enviou coisa? Não, ele é um cara forte até, mas não tanto. Mas, cara, ele me enviou o Puma do nada. Eu pensei que ele tava no Puma, tá ligado? Voltava em alguma coisa, sei lá. Ô, minha próxima quest é no Baratier. Legal. Quer ir aonde? Cara, é tipo meu Uber, velho. Tô indo no Baratier, velho. Relaxa. Eu tô com uma Light. Eu vou rápido pra caramba, velho. Pra eu chegar no Baratier, é bem rapidinho. Bem, bem rapidinho. O Baratier já tá ali do lado, já. Eu só preciso de cair nessa ilha aqui inicial e dela ir pro Baratier. Simples. É, cara, eu cheguei a level 100. Óbvio que eu cheguei a level 100 porque eu ganho uma Light, né? Mas, cara, eu cheguei a level 100 bem fácil até. E esse jogo aqui é bem bonzinho. Ele, o Raze Piece, eu acho que atualmente é o meu jogo favorito de One Piece. Tem o King Legacy também, só que o King Legacy não me aventurei ainda. Tenho que me aventurar ele. De uma coisa eu sei. Eu acho que já era pra eu ter aprendido o Guepo. Isso eu tenho quase certeza. E de outra coisa eu sei. Eu não tenho a menor noção de onde eu sei esse PowerPoint aqui, velho. Eu precisava muito disso. Bom, mas pelo menos eu consegui chegar a level 100 no final das contas, né?